E aí a mamãe prepara uma surpresa pra nós, eles nos vendam Nós achamos que nós ia brincar lá no shopping Muitos amigos estavam esperando por nós Muitos amigos Papai e a mamãe levaram uma viagem no fundo do mar pra nós Pra comemorar o nosso aniversário Teve muitas brincadeiras Música Minha piscina de bolinha Música 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 Música